Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Moto, se marca em novidade você vê primeiro aqui Estamos trazendo de volta ao canal AFB Mundial com uma novidade, a PIEGA Aí está ela, uma moto com linhas super moderna Vamos aos dados desse motor É um motor de 124 cm³, um 4 tempos, um cilindro, um DOHC 4 válvulas no cilindro, refrigeração líquida, despertando 13,5 cv a 9.750 rpm e 10,5 Nm a 8.000 rpm Uma taxa de compressão de 12.0 por um diâmetro de 58 mm por um curso de 47 mm que caracteriza o motor quadrado Aí vemos a suspensão dianteira UPSIDAL, freio a disco, roda de magnésio, calçando um pneu 110-7017 Vemos o monoshoque traseiro com roda de liga leve, freio a disco, calçando um pneu 140-7017 Aí vemos um duplo farol na dianteira de LED E vemos o radiador por trás do farol A moto é refrigeração livre Aí vemos uma lateral O tanque cabe 9,5 litros O que dá uma boa autonomia para uma 125 e vemos o nome PIEGA Agora vemos o grafismo preto Está muito bonito E esse quadro também em ouro velho Vemos a suspensão de novo dianteira UPSIDAL Agora vamos para um outro grafismo preto também Só que os detalhes agora são em azul Vemos também em destaque as linhas da moto Vamos repetir o grafismo Aí dá para ver na lateral o quanto a suspensão traseira O banco é elevado Bipartido, né? Onde queixo carona numa posição mais alta Onde ele tem um conforto maior de visibilidade da estrada E o respingo também da roda traseira é bem afastado mesmo Também serve como suporte de placa Essa coloração para mim entre o cinza e o azul é a mais bonita E as rodinhas de Liga Leve tem um bom desenho também Quem gostou, deixe um like, se inscreve no canal E muito obrigado por assistir os nossos vídeos